Os caras já estão agarrados no violão ali porque vocês não sabem viver sem essa porra, né? Eu sei. É, eu também. É que eu não tinha onde colocar, eu fiquei... E tem uma... Violão tapa a barriga, né? Violão tem um negócio maravilhoso, que ele é um excelente escudo contra uma pança. É incrível. Eu tô precisando de um violão. Vamos começar a tocar, né? Você sabe que existe essa máxima de que as mulheres amam o violão, né? Você toca o violão, ele é inebriante. Não, na verdade é que um homem de violão, ele não é gordo, sabe? É verdade, é verdade. Ainda mais se tiver uns peitinhos muxinhos, né? É. Você coloca o violão, ele te dá um up. Ele é tipo aquele sutiã de bojo, que ele dá um pó. Você coloca aqui, ele dá um peitoral legal, sabe? Você faz aqui outra coisa, o braço fica bonitão aqui. É, mostra maravilhoso. Mas o toque, se você for pegar o violão assim, você não usa ele sem camisa, porque ele vai grudar. E olha que você tirar, vai fazer um... Sem contar com uma marca vermelha, horroroso. Toda mágica sexual vai embora nesse momento. Toda, acabou. Não, mas no meu caso é tranquilo, porque eu sou cabeludo, aí essa parada não aparece. Ah, ursão. Ursão. É, vantagem, né? Não soa, né? Você pode apoiar as coisas. Não, soar sua, mas é mais que a marca não aparece. Pode crer, pode crer. E atrapalha o ar na hora da sucção do... É... Cara, mas vai ficar muito estranho esse pelo sobrando do violão. Fica, vai para esse cara. Parece que o violão tem franja. Bom, o que não falta aqui é cabelo mesmo. Rapaz. É, não, não... Cara, mas vai no violão. Ó, dependendo do tamanho que você tá, um acordeon resolve. Porque ele é até melhor nesse sentido. Entendi. É, vantagem.